Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 7 de Julho Saudação Trinitária A rede está na praia abandonada Aqueles pescadores já seguiram a Jesus E Jesus os acolhe não para si Mas consigo para o mundo E os manda em missão Em missão de servir Em missão de pregar o Evangelho E Ele os manda e os envia Onde o povo espera Onde procuram por alguém Onde buscam a Palavra de Deus Eles vão em missão E a missão é difícil Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, bendito nosso Senhor Do Divino Espírito Santo, nossa luz Esteja sempre com você Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a Deus Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a Palavra de Deus Jesus, Jesus os manda em missão Ele sabe que não é tão simples assim Ele sabe dos perigos que correm aos missionários Todos nós sabemos Quando a gente vai em missão A gente encontra tudo de bom Mas encontra tristezas Pode encontrar solidão Pode encontrar alguém que acolhe Olha que bom que você veio Que bom que você está aqui Outras vezes a pessoa não te aceita E Jesus diz Sacode as vestes Quer dizer Vai pra frente Deixa pra trás Quando você se aproxima de uma pessoa Que ela te acolhe Que bom Vai visitar Fazer uma visita missionária Vai rezar o terço com alguém Vai ler a Palavra de Deus Na casa de alguém Se a pessoa disser sim Que maravilha Se ela disser não Volte Humildemente volte É o tempo de Deus Que ainda não chegou Mas você Você abre o coração Pra que ninguém precise Sacudir as poeiras Quando passar perto de você Nós somos de Deus Nossa missão É levar Deus Nós somos de Deus Nossa missão É levar Deus Levemos Deus aos irmãos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a célula Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Pai nosso que estás No céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair da tentação Mas liberai-nos Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Nada para mim Tudo para Deus Todo e qualquer sacrifício Para salvar as almas Dos irmãos Nós combatamos O egoísmo E entreguemos-nos Ao Senhor No santo sacrifício Do serviço Aos irmãos Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Amém